Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o nosso conteúdo de português que é sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras diferentes, mas que têm significado igual ou parecido. Vamos ver alguns exemplos. Feliz, alegre. Olha, as palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo. Triste, chateado. As palavras também são diferentes, mas têm significados iguais. Quando a pessoa está triste, ela está chateada. Quando a pessoa está feliz, ela está alegre. Aqui nós temos mais um exemplo. Casa é o mesmo que lar e é o mesmo que residência. Quando eu digo, eu moro naquela casa, eu moro naquele lar ou eu moro naquela residência. Tudo isso tem o mesmo significado. São palavras diferentes, mas com significados iguais. Então, é chamado de sinônimo. Agora vamos ver. Antônimo. O que são antônimos? Antônimos são palavras que têm significado contrário. Veja alguns exemplos. Preocupado, tranquilo. Então, são palavras opostas, bem diferentes. Forte, fraco. Então, o contrário de forte é fraco. Limpo, limpo, sujo. Então, está aqui essa imagem completamente contrária dessa daqui, não é? Então, vamos repetir. Antônimos são palavras que têm significado contrário. E sinônimos são palavras diferentes, mas que têm significado igual ou parecido. Esse conteúdo é muito fácil. Então, eu espero vocês na próxima aula para a gente estar falando alguns significados iguais e alguns significados contrários. Certo, meus amores? Então, essa foi nossa aula de hoje. Beijos.